Tá com os pequenos deténs. Todos, depois, eu tenho de... Eu tenho que fazer isso. O que é que o que é o que é? É que o que é que o que é o que é? Mas... Eu não vou manter a Fiorun. Silica... Você não dorme? Desculpe, eu me enxei. Não, não. Eu me enxei. Eu me enxei um pouco. Eu deixei um pouco de descoberto Você vai comer algo? Você vai se sentir bem Eu quero mais água Ah Ah Se você não tem nada de comer, você vai se sentir bem Você vai se sentir bem rápido Eu tenho que ter um corpo que se concentra. Um, bem. Você tem que ter um corpo, mas bem bem. Você tem que ter um corpo. Você tem que ter um corpo que se concentra. Ah! Eu não tenho nada, mas... Eu tenho um pouco de um pouco. Né, Silk? Se quiser comer, fique quieto. Por que? Eu sou tão do que eu e o corpo do queimante do mundo. Então, se você vai fazer esse tipo deolo, não pode. Não pode ficar assim. As pessoas percebem o meu pai do tempo, no momento. Se você entenderá... Não é não pensar aí. Por que... Fiorun está aqui. Quando eu pensei que Fiorun morreu, eu fiquei triste. Eu fiquei triste. Eu pensei que você tem mais poder. Sly... Eu não quero desculpar. Eu vou proteger você. E você, você tem que dormir em um dos lindos. Não precisa? Sim... 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 O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu... Sly, eu também... Fiorun! A vida é assim! Quando a Gana do mundo é o suficiente! A Gana do é isso não existe! O que é isso? Aqui ela faltou? Agora eu vou guardar a Fioru para a Fioru. Isso é! O nosso光 é... ou isso!